Fala rapaziada, aqui é o Bibo Alemão da Power Toons Brasil E hoje eu vou estar compartilhando algo com vocês É uma aula que eu dava em uma escola de circo Que era só pra meninas, tá bom? E eu vou estar mostrando o que eu ensinava pra elas, tá bom? Então vamos lá, aqui é onde eu me apresento e tudo Tá, tô falando inglês aí Porque esse vídeo também você encontra no meu canal internacional Onde eu posto tudo em inglês, tá bom? Aí eu fiz mais pra promoção Vai dar pra lembrar que esse vídeo é antigo também, tá? Usar a Power Mover, usar a Trick em capoeira Uma aula que eu misturo tudo pra essa comida de circo Então tá, esse vídeo é de 2009 ou 2010, tá? Antigo já, mas eu quero mostrar pra vocês aí As meninas aí que curtem meu canal, esse vídeo vai dar pra vocês Essa aí é a Antônia, tá? Ela aprendeu muito bem o Invert, né? A Parada 7 E pra ela, como você pode ver, eu usei a flexibilidade dela Tá, pra te dar proveito disso Então, ó Aí eu misturava o Break com o Trick em capoeira Desenvolveu muito bem Hoje em dia ela ainda treina, tá? Ela é profissional de circo E ela virou contorcionista Olha aí, manda muito bem E agora é a Erin, né? A minha Huberlex Que eu queria deixá-la igual o Huberlex Tá? Mandava muito bem Essa sequência... Aí eu roubei do meu ex-aluno Vieira Se parecem sabe disso aí Mas muita coisa que eu ensinei pra ela Foi que eu peguei do Vieira Essa sequência mesmo que ela vai fazer agora Foi de um dos vídeos do Vieira E eu ensinei pra ela Pelo pé das cabeças, facinho Tá, muito forte ela Ela tá na mesma companhia que A menina que passou agora há pouco A Antônia E ela tá muito bem Ela faz contorcionismo Tá, muito forte De vez em quando ela vem me visitar Olha aí, ó Ó, fechando a Lotus, brincando Muito triste parar de ensinar ela, tá? Olha aí, ó Hong Tan Você acha que ela tava com Dez anos agora? Acho que ela tá com Uns 13, 14 Muito forte também Ensinaram um pouco de Break pra ela também, meu Ó, ó O giro de costas dela Que bonitinho Uh Aprendeu o moinho Mas olha aquele Tá ficando legal, né? Essa é a Isabel Tá, aí eu ensinei pra ela A Beat Twist, né? A Half Beat Twist A metade de uma Beat Twist Que é o Meio Pirulitado Eu tava ensinando o Beat Twist Mas ela tava conseguindo aprender E eu tentei ensinar meio, né? Aí ela fez o Agulha, né? Que tem o tutorial no meu canal também E essa aí é a Brooke, meu Ó Uma linha de ouro Coraçãozinho, ó Aprendeu o Mortal Chutado Bonitinho Gostava dela pra caramba Ela era ex-ginasta Aí eu tentei ensinar capoeira pra ela Mas pode ver que ela tava um pouquinho dura na ginga Porque ginástica clínica Você fica muito forte, né? Você não tem tanto moleque Até a dança delas é mais parecida com o balé Mais do túnel É pra quebrar o moleque foi foda Mas você pode ver que nas acrobacias Ela manda muito bem Com ela eu até fiz vários testes, meu Que ela era pequenininha, levinha Tava tentando até ajudar no Mortal Parafuso Chutado Olha aí, ó Da hora Essa é a... Puta, eu falei errado Essa é a Brooke Ela tá lá, sei lá quem que era Vocês viram, tava escrito lá Essa é a Brooke aí Eu ensinei pra ela também Um pouco de capoeira Essa é a Michelle Minha aluna aqui Ela tava na IBE comigo Não sei se vocês viram as fotos Mas ela chegou mais longe Na sequência de Mortal Ferrado Ela ainda treina ainda Mas ela virou dançarina Mais agora de jazz Essa é a Marina Uma menina que eu conheci Aqui na Austrália Mas ela é de Campinas Aí de São Paulo Ela prendeu um moinho comigo Um macaquinho, tá? Gente fina pra caramba Ela virou meu xodózinho Olha a palavra sete da que tá a hora E essa é a Dôme Eu ensinava só algumas coisas De capoeira pra ela Que ela era meio preguiçosa E essa é a Sarah A menina que aprendeu Moinho em três segundos Ela era em ginástica Aprendia as coisas muito fácil Pra ela Ela virou diretora Dessa cabine de circo Aí eram as palhaçadas Que a gente tentava inventar Umas coisinhas junto, né? Olha eu aí Dando um macaquinho E aí, cordão Aí fiz o moinho no meio, olha lá Aí a Lisa Põe meu mortal pra trás Essa aí a Catherine E essa aí a Mel, meu Trabalha com teatro agora Olha aí o escorpião dela na Lotus Lindo Um orgulho total dessa Aí eu tinha mó amizade Com as meninas Como você pode ver aí, né? Da hora Aí eu mostro um pouquinho Então você aí, garota Menina Ensinando menino Eu aprendi Que as meninas Elas tem muita força de vontade Elas tem a flexibilidade Elas não são tão fortes Com as meninas Mas elas acabam Aprendendo mais fácil Que as meninas Tenham paciência De ir passo por passo Homem já vai muito Na testosterona Que é aprender tudo De uma vez Mas o legal de menina É que elas escutam tudo E vai passo a passo Então pra vocês aí Todas as meninas Que assistem o meu canal Obrigado pela audiência E é isso aí Treina aí Vou tentar mais fazer vídeo Desvoltado Para as meninas também Tá? É isso aí Um abraço a todos Obrigado pela audiência E Power Move na veia E pra acabar Vou mostrar aí O O O O fechamento antigo Da Power Toon Moves Antes eu falava Power Toon na veia Se liga Acabava assim Olha The best Brazilian Flaps Power Moves All B-Boy Careca Aí Subscribe for more Obrigado galera Um abraço Thanks for watching More cool videos Aperte na esquerda Pra ver o B-Boy Careca E aperte na direita Vai ver o B-Boy O salto mortal mais alto O árabe parado O William Capeta Isso aí é um abraço Valeu demais Aperte na esquerda O B-Boy Careca O B-Boy Careca